Olá alunos, estamos aqui em mais uma jornada profissional e dessa vez nós estamos em uma imersão na empresa TREI. Hoje eu conversei com a Tainara Almeida de Oliveira, que faz parte do departamento de produtos, especificamente da equipe de Growth. Você pode contar para os nossos alunos quais são suas atividades aqui na empresa? Bom, hoje eu faço parte da equipe de produto, especificamente a minha célula ela conta com uma equipe multidisciplinar. Então dentro da minha célula a gente trabalha com uma equipe de dados, uma equipe de experiência do cliente, uma equipe de comunicação, uma equipe de produto e a minha equipe especificamente área de Growth, que é o crescimento e a rampagem dos produtos que a gente trabalha dentro do ecossistema TREI. Maravilha, e quanto tempo faz que você trabalha aqui? Eu trabalho na TREI há três anos e especificamente nessa área de produto de crescimento eu estou há mais ou menos um ano atuando. E o que você pode contar para os nossos alunos sobre o seu time? O meu time hoje, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar. Nós contamos com profissionais de diversas áreas e os profissionais eles precisam trabalhar diariamente analisando dados, analisando o comportamento de clientes e fazendo atividades segmentadas para a gente poder atuar no momento certo e com os clientes certos, trazendo o resultado e a rampagem do produto. Então hoje a minha função no time é basicamente essa. E a gente também é responsável por várias das atividades de comunicação, alguns eventos que a gente faz para os nossos lojistas. Nós somos responsáveis hoje pelo onboarding da plataforma, toda a apresentação. Então a gente trabalha bastante ali com foco no crescimento dentro do produto. Maravilha. E quais são as competências que você julga que são essenciais para trabalhar nesse departamento? Eu acredito que não só no departamento, mas na TREI como um todo. A gente precisa muito saber trabalhar em equipe, porque a gente sempre está trabalhando com várias pessoas. A gente transforma tudo em conjunto, né? Tudo que sai do departamento e da TREI é feito em conjunto e por várias cabeças pensantes. A gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, sempre com foco no cliente. Então é muito importante estar sempre ouvindo o cliente e fazendo atividades de acordo com as necessidades dos clientes. Então eu acho que os principais pontos realmente é a paixão, o trabalho em equipe e ouvir o cliente para poder fazer o melhor trabalho. Maravilha. E você comentou que tem alguns alunos, alguns estudantes da Unimar trabalhando com vocês aqui também. Isso, isso mesmo. Hoje no meu time nós temos três egressos do curso de publicidade e propaganda. Uma delas é a head da área, então ela que cuida de toda essa equipe, é esse timaço de pessoas. Nós temos uma pessoa trabalhando especificamente com o produto, então ela desenvolve toda a questão ali do on-boarding, ela que dá as boas-vindas para os nossos clientes e vai levando eles ali dentro do ecossistema da TREI. E a gente também é uma pessoa específica cuidando da parte da experiência do cliente dentro do produto. Então todas as atividades, todos os pontos de contato, ela cuida para que seja a melhor experiência possível. Então são áreas distintas, mas que a gente consegue trabalhar ali em forma conjunta e aproveitando a habilidade desses profissionais. Maravilha. E para encerrar a nossa entrevista, Tainara, me conta que conselho você daria para um aluno que gostaria de trabalhar aqui na TREI? Eu acho que a gente precisa focar bastante em desenvolver nossas habilidades técnicas, mas principalmente as tão famosas soft skills, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de se portar dentro de uma reunião, se portar com os colegas, estar sempre de olho no mercado, porque hoje o mercado de tecnologia ele muda constantemente. Então acredito que essa habilidade do conversar, do se portar, do falar com o cliente, saber lidar com uma reunião e estar sempre por dentro das tendências do mercado, são fundamentais para você conseguir hoje estar dentro de uma área de tecnologia. maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço.